O que vocês tomam? O que vocês tomam? O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Eu gosto da música da nova geração. O que vocês tomam? O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. 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 Toma a Chibrasão Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho